Música Ora viva, bom dia minhas amigas Tudo bem por aí? Eu espero que sim Nós por cá vamos bem com a graça de Deus Minhas amigas Estamos aqui a recuperar Cada dia melhor Com a graça de Deus sempre Sempre em primeiro lugar E Hoje o dia está muito bonito Hoje a previsão é 2 graus mais quente Mas eu noto que o chão da casa Está assim um pouco Memulhado, assim mesmo úmido Acho que a umidade aí A subir um pouquinho São nove horas da manhã De fato o monitor despois novos sol E como vocês podem ver A claridade que está aí Está um dia com bastante sol lá fora As nuvens estão Meio assim dispersas De água seres fracos Vamos a ver Eu não trabalho para a meteorologia Mas eu gosto sempre de dar aqui Uma palavrinha Porque eu sei que vocês gostem também De ouvir Como é que está o tempo aqui Aí depois vocês Às vezes dizem Aí nos comentários Enfim minhas amigas Em primeiro lugar Eu quero Falar aqui Para toda a gente a ver Minhas amigas Vocês sabem que eu Uma vez ou outra Não esquecendo das vezes Que eu não falo Muitas de nossas amigas Aqui no canal Estão passando por uma fase Muito Frágil Algumas com Certas doenças Outras Com doenças do vírus Vocês sabem o que é Que eu quero dizer Não sabem Pois Não vê-los a nomes Ninguém Mas temos aqui Algumas amigas nossas Que estão tendo O vírus Que faz parte aí Do Não o vírus em si Como é que eu vou explicar Estão com o Covid Pronto É isso E Outras estão passando Por momentos mais frágeis Com outras doenças Na vida E eu queria deixar aqui Registado Porque então Me vê pedir A Nosso Senhor Quando eu rezar Para a minha família Peço por vocês também E quero também Pedir a vossa ajuda De colocar estas pessoas Nas vossas orações Vamos todos Se unir E pedir E pedir A Jesus Para que Realmente Abençoe Essas famílias Que o braco O monte Que Que Jesus Passa a mão E retire tudo O que elas estão passando Não é fácil Passar por coisas Dessas Assim Enfim Vamos todas Se unir Minhas amigas Porque estamos Na semana É para isso A paz Se unir Aos outros Não querermos A maldade De ninguém Querer sim O bem estar De todos E assim É que vamos Continuando A nossa caminhada A nossa vida Enfim Que sejam mais carinhosas Que tenham mais paciência Mesmo com ovelhens Que estão a tomar conta Ou os vossos pais Ou os vossos avós Nunca se arreperem De fazer nada Do que for bem Na vida Porque Às vezes As pessoas Têm que Assim Tratar de pessoas idosas Não é fácil Como tratar de crianças Pequenas também Não é fácil Sabem São pessoas Que requerem muito de nós Muitos sacrifícios Muitas coisas Que se deixam de viver Para estar com elas E sete e oito Coisas que vão Enriquecendo O vosso livre E o que é o vosso livre? É a nossa história De vida cá na terra Tudo o bem que a gente faz Pela nossa família E pelos outros Por todas as pessoas em si São coisas Que no sonho nos faz Engrandecer Para que Jesus Realmente veja O coração de cada bem Por isso Por isso Minhas amigas Vamos tomar aqui Um cafezinho Não esqueçam Dessas nossas amigas Porque Temos que pedirem Os presentes Sempre Ok Um bem-haja a todos Minhas amigas Minhas amigas Que essas nossas amigas Já vão mandando Algumas vezes E só estamos a agradecer Muito A essas pessoas Muitas coisas Que eu tenho cá em casa Feito que me mandarem Arrepenhas Intensos de cozenha Enfeites Cortinotes Cuxas Comidas Panelas Enfim Tido um pouco Coisas de Religiosas Que já me mandarem O livrém Que o nosso amigo Do continente Maldé Enfim Quero agradecer Imense Vou estar eternamente Grata Aqui pelas coisas Que me dão Sabem Eu vou gravar E porquê Que eu vou gravar Eu quero que vocês Pensem um pouco Comigo Aqui Eu gravo as coisas Que me mandem Para as pessoas Saberem que chegou cá Tudo direitinho Eu não gravo Para mostrar às pessoas Olha o que tem Não é isso Gravo Muitas querem que eu grave Para ver realmente Se chegar alguma coisa Partida Se chegar alguma coisa Direita Sabem Para elas Hão descanso Quando as coisas Chegam tudo direitinho Por isso é que a gente Grava Mas como a gente Sabe Que há pessoas Que gostam Muito de ver Há outras Que vêm aqui Só por um Puro mexerico Só ver realmente O que é que nos dá Há outras Que estão sempre Aqui no canal Enfim A gente sabe Que há muito tipo De pessoa Não é Por isso Minhas amigas O Jeff Já saí Em princípio Era para ir aqui Com o taxi Das capelas Porque Estão bem atrás Não ponto Seria assim Mais barato Até Se for a ver Era muito mais barato Mas a correia Da carrinha Arrebentei ontem Por isso Não Não se perde A gente já tinha Reservado Donde para hoje Mas A correia Arrebentei Não é Fomos Enformados Hoje da manhã Que a carrinha Não podia ir Com os taxis É coisas Que não podia ir Então Fomos falar Aqui com o nosso Vazenho Claro que ele cobra Mais um pouco Mas Tudo é De uma Mincaxe Não me estou Queixando Nada Dessas coisas Só estou Contando Por contato Ok Tenham calma Nós temos Queixando E por isso Minhas amigas Fiquem por aí Eu vou ler A leitura De vez Fiquem por aí Para verem Se querem ver As coisas Que nos mandarem E só tenho A agradecer Aqui Sempre A Jesus E as pessoas Que me mandem Essas coisas Porque Elas sabem Realmente O que é Que nos faz Farta Não é E elas Mão De si próprias Por isso Muito obrigada E depois Eu vou te agradecer Depois de mostrar Enfim Minhas amigas Vamos então Aqui para a leitura Aqui do nosso Evangelho diário Tá bom Minhas amigas O nosso companheiro Do nosso dia-a-dia Das nossas Das nossas vidas De tudo Vamos abrir aqui Hoje é quarta-feira Dia 10 de novembro Muitos parabéns Para quem faz Aos anos Ontem No meu facebook Tive 3 pessoas Que fizeram antes Hoje ainda não Fui o facebook Por isso Não sei Hoje é dia De São Leão Magno Papa São Leão Magno Papa Indo Jesus Para Jerusalém Passou Pela Sã Maria E pela Galiléia Ao entrar Numa aldeia Saíram-lhe Ao encontro Dez homens Leprosos Que pararam Ao longe E levantaram A voz Dizendo Jesus Mestre Tem compaixão De nós Ele Tende-os visto Disse-lhes E de Mostrair-vos Mostrair-vos Aos sacerdotes Aconteceu Que Enquanto Iam Ficaram Lempos Um deles Quando viu Que tinha Ficado Lempo Voltou Atrás Glorificando De Deus Em alta Voz E prostrui-se Por terra A seus pés Dando-lhe Graças Era um Samaritano Jesus disse Não são Dez Os que foram Curados Onde estão Os outros Nove Não se encontrou Quem voltasse E desse Glória a Deus Se não Este Estrangeiro Depois Disse-lhe Levanta-te Vai A tua fé De salve Desculpa A minha emoção Mas é um texto Com muita Fé Coisa Que às vezes Nos falta Vamos para o Rosé Depois De ler Este texto Senti Uma vergonha Muito grande Pois Que Questionei-me Sobre o número De vezes Que disse Obrigado Eu reconheci Um gesto De gentileza Bondade Simpatia E atenção Para comigo Não devo Estar grato Apenas Quando algo Corre Em meu Proveito Devo estar Grato Pela minha Existência Pelas graças Que me Apresentas Todos os dias Pelas Pequenas Maravilhas Que me Rodeiam Obrigado Por me Amares É verdade Minhas amigas E Nada melhor Do que O meu Começo De vídeo Acredito E eu não Eu não leio Nada Antes de Falar Aqui Por isso Eu digo O Espírito Santo Trabalha em nós O Espírito Santo Trabalha Em nosso Coração Sabem Às vezes Eu venho Aqui Começo A falar Mas Tem palavras Que eu falo Da minha boca Para fora Que não sei Eu que estou A falar Sabem Às vezes Eu pergunto De onde Vem isto Às vezes Eu tenho aqui Momento Que estou A falar Convusco Que parece Que não Sabem Sabem Porque Eu tenho Assim Antes de Vim para Aqui Não é A vestir E a pentear E tudo Preparo Café Às vezes Eu já Digo Às vezes Ele está Em casa E diz Assim Não Vais Lá E Assim Eu já Vê Daqui Pouco Deem E Aquilo Até o Semamente Certo De Emissão Estar Aqui Sabe E este Rosinho Mexe Muito Comigo Porque isto É muitas Provações E a gente Não deve Pensar Só Só Quando A gente Está Feliz Sabe A gente Tem muitas Coisas Que a gente Não Agradece E a gente Tem que Agradecer A partir Do que a gente Tem Pelas Maravilhas Que a gente Está Ao nosso Rodor O que é O que é Que eu Tenho Aqui ao Meu Rodor Os Meis Filhos Uma Casinha Para Morar Os Meis Amigos Aqui Do Canar Que Não Me Larguem Fiquem Sempre Aqui Comigo Todos Os Dias As Mamas Pessoas No Quais Eu Agradeço Imense Muitas Dicas Me Dão No Messenger Para Me Fazer Crescer No Canar Más Ideias Que Me Dão E Fico Tão Com Esta Tornura Tão Grande Para Vossas Que Às Vezes Para Mim Diga Assim Será Que Eu Sinto Chata Será Que Eu Não Quero Que As Pessoas Pense Que Eu Não Tio Criticado Ninguém Simplesmente Digo Assim O Que Sinto Na Hora Depois De Mas A Pessoa Segue Se Quer Seguir Não É Por Isso Minhas Amigas Eu Sou Muito Sincera Com Vocês Muito Sincera Sabem Eu Não Venho Aqui Só Fazer De Novo Não É Ser Assim Eu Emocione Muito Depressa Seja Lá Com Qualquer Coisa Por Isso Tudo O Eu Digo É Ser Que É Verdade E O Que Está Aqui Neste Rosem Principalmente Para Mãe Porque É A Primeira Lã Por Isso De Jesus Está Dizendo Cria Vergonha Diz assim Depois De Ler Este Texto Senti Uma Vergonha Muito Grande Pois Perguntei A mim Mesma O Número De Vezes Que Diz Um Obrigada Eu Reconheci Um Gesto De Gentileza Bondade Simpatia Ou Atenção Para Comigo Ou Seja Nós Temos Que Agradecer A Todas As Pessoas Que Nos São Amigas Que Nos Dão Conselho Que Nos Dão Uma Dica Que Nos Dão Um Aconchego Uma Palavra Temos Que Agradecer Não Devo Estar Grata Apenas Quando As Coisas Corram A Apreveito Sabem Não Tenho Que Agradecer Só Como Eis Não Agradecer Só Porque Vamos Chegar Coisas Aqui Cá Em Casa Tenho Que Ser Agradecida Por Todos Os Dias Por Todos Os Dias Vocês Me Dão Coisas Todos Os Dias E Quais São Em Primeiro Lugar A Vossa Companhia O Vosso Tempo Vocês Terem Tempo Da Sua Vida Para Me Darem Se Estou Ali Um bocadinho A Vim Sabem E São Coisas Não Há Dinheiro Que Pague Não Há Dinheiro Que Pague O Tempo Que Os Eu Tire Para Estar Conosco São Momentos Sabem Que Vão Ficar Marcados Devo Estar Grato Pela Minha Existência Para Estar Viva Pelas Graças Que Me Apresentas Todos Os Dias Que É Isto Que Acabei De Dizer Grata Por Tudo Que Vocês Estão Sempre Aqui No Canal Fazendo Parte Fazendo Sei Lá Muita Coisa Vocês Têm Vida Não É Vocês Têm Coisas Para Fazer Mas Tirem De Setempo Para Estar Aqui Pelas Graças Que Me Apresentas Todos Os Dias Pelas Pequenas Maravilhas Que Me Rodeiam Obrigada Por Me Amares Obrigada A Vocês Por Gostarem De Mim E Jesus Estão Bem Porque Todos Os Dias Eu Tenho Maravilhas Que São Pessoas Com Corações Ninguém Não Não Se Pessoa De Estar No Messenger A Fala Amado De Outro Não Se Pessoa De Estar No Facebook Estou Espreitando O que Eles Fazem Sabem Essa Uma Pessoa Que Faz A Sua Vidinha Primeiro Da Manhã Jame Os Meis Filhinhos Para Escola Fá Também De Ver O Chão Que Não Ver Aí Mas O Resto Já Está Direto Já Tenho Essa Meu Fá De Direto E Repasse Cá Enfém Minhas Amigas Muito Obrigada A Jesus Em primeiro lugar E a Vocês Por Estarem Aí Portanto Hoje Temos Que Agradecer Aos Nossos Amigos Aos Nossos Pais Aos Nossos Filhos Aos Nossos Netos Até Os Netinhos Fazem Companhia Uma Coisa Que Um Dia Gostava De E Que Tem Fé Um Dia De Começar Sabe É Muito Importante Mas Minhas Amigas Desculpa Estar Um Peque Emotiva Mas O Eu Já Leio Tirar Moxamento Comigo Sabem E Vamos Também Rezar Pelas Nossas Amigas Por Todas As Pessoas À Sua Maneira Estão Passando Ok Estão Tocando Aqui A Companhia E Minhas Amigas Muito Obrigada Fiquem Por Aí Quem Já Vem Mostrar Mais Qualquer Coisa Até Já Pronto Minhas Amigas Abrimos Agora O Segundo Barrilho Como Vocês Estão Vendo Aqui A Gente Já Estava Aqui A Mexer Aqui Como Tem Que Tirar Porque Acaba Minha Agora Para o Meu Canal O José Como Está Em pé E O Fernando Está Aqui A Rita Está Aqui Isto Aqui Que Vocês Está Bem Estreito Já Temos Algumas Coisas Que Já Não Dá Para Mostrar Como José Mostrei E Então Eu Pedi Para Ficar Aqui Em pé Para Mostrar Agora Vamos Começar A Tirar As Coisinhas De Sema Como Vocês Estão Vendo É Umas Corteinas Estes Estão Compridas Estou Que Não Dá Para Ir Mais Para 100 Meu Vão Os Meios Braços Nem Esticam Mais Essa É O Triguan Ou Ou Seja São Deis Pares De Cada Curo Este Igual Este Não Um Par De Cada Curo De Deis Despac De Despac De El Dos Es Us Es 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 Acho que isto é para o ano novo. Aqui temos uns pratos para a festa, que diz pari, não é? A gente pega a pochama, a gente aqui tira até porque está mais surto. Aqui temos, isso acho que é coteinas, se não me engano. Aqui temos outros, também em Guatamela. Isso é sacos, tipo sacos ziplocos, é de freezer. Isso aqui é para congelar. Aqui mais uma coisinha de pratos. Aqui é um abridor de lata. Um abridor de lata. Isto é de melar facas. Knife. Knife, não é Knife? É Knife. Esquece Knife, mas não é Knife. Aqui temos uma lata de ervilhas, feijão. Pronto, a gente está aqui a fazer espaço. Estamos aqui, olha, mais letinhas de melho. Mais feijão. Mais feijão. Mais melho. Ah, melho. Feijão. Mais melho. Eles sabem que já dizem muito melho aqui. Isso é molho de tomate. Isso é molho de tomate. Isso é molho de tomate. Mais melho. Molho de tomate. Mais feijão. Cogumelhos. Molho de tomate. Mais cogumelhos. Molho de tomate. Molho de tomate. Mais cogumelhos. Anilho. Mareta de ervilhas. Aqui temos galmas. Aqui... Está com as espalhas de espalhado, não é? Não, isso é uma borracha. Está com as espalhas de espalhas de espalhado. Temos uma tesoura. Aqui temos acho que... Mais o repesteiro, abre aí em pé. Mais duas latas de milho em meio de 8 graus, duas broxinhas, umas sapatas para o Fernandes, Diz aqui mesmo Fernandes, uns potens, se daí nem sujeito para as receitas, ou com aqui as cozenhas ou, mas isso acho que é de um bolso, aqui acho que tipo, é, qualquer coisa assim. Aqui temos um comando, aqui é um chá sem cafeína, sem cafeína, é de chás que gosto de ver sem cafeína, mais borracha, aqui veio uma, supostamente devia ser alguma bandeja, mas veio partido. Partia, porque o tapete está aqui dentro, direto, aí para baixo. Aqui veio um tapete, um tapete de borracha, que é muito bom para não escorregar, um borrachado. Aqui é uns saquéis para Santos, já acho que vê. Santos. 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 Santos, para o Santos. Temos muito bons a ser Santos. Teste capisco. Artur. Isto. Isto é para o Artur, recebe os lençóis, o conjunto de lençóis. Isto é para o Fernando, o conjunto de lençóis. Isto é o que eu tinha pedido cá em casa, de fazer puré de batata, de maçã batatas. Procurei, procurei, procurei aqui nos chineses, nunca encontrei. A gente encontrei, mas foi um pequenininho que a gente, a uma escua em torta tudo. Mas acho que é muito bom já. Isto é igual à qualquer coisa que tem. É igual assim, não é da mesma qualidade. O cabo não era, mas o sistema daqui da frente era igual este. É, é igual. Isto é cabo. Aqui tem orégano. Vocês sabem o que eu uso mais. Está aqui cotonetes, que é uma coisa que se usa muito cá em casa. E isto é, acho que é uma caixa de ferramenta que a nossa amiga tinha montado. Já tinha falado que ia montar para você. Ah, está aí. Garmas. Mais batons. Uma tesoura. Mais um blistex. Borrachas. Aqui um saco. Um pacote de cinco. Ah. Os botem aqui para não forrar o bicho. Ah, não. Um pacote de malha para o Sr. José. As pessoas sabem que o José faz caminhadas. E então, tem aqui um desodorizante para o Arturo. Uhum. E aqui é um perfume para o Sr. José. Isto é uma sapateira. Isto é uma sapateira. Isto é muito bom. Dá para pôr toalhinhas assim, mas também dá para pôr sapatos. Que é uma coisa que todos nós devíamos ter ao entrar da porta da rua. Porque a gente aqui nos Açores caminhámos sempre para dentro de casa com sapatos às vezes sujos de lamê. Ah. Isto é para quando a gente for acampar. Isto é o resguardo. Acho que é tipo uma coisa de muito por cima. Ah, por cima. E várias coisas. É. Então, 1,80m por 2m e tal. Acho que eu não sei. Acho que é. Ah. É para aqui as coisas. Tem aqui os perros. Uma coisa para a gente acampar. Ah. O sabor é só provando se Deus quiser. Para a gente chegar lá para ouvir isso ali. Pronto. Já caiu e a gente abre. Isto é cozinhar. Minha duas borrachas aqui. Aqui é massa de barilha. Isto é cor aqui, esta massa. Lecay. Espiral. Não é bem espirago não. Isto é gameli. Isto também é gameli. Isto também é gameli. Esta massa é muito gostosa. Isto é o repesteiro para a casa de banho. Este cachorro. Este cachorro. Ah. E este é de lecay. Agora a gente vai abrir aqui. Isto está ficando difícil. Abrir aqui. Isto é lavalhoço. É só um ultra. Isto é. Dermotologicamente. Isto é de lavalhoço. Isto é um gel de banho para o homem. É. sorted. Você pode fazer de lá dentro do poliba, da base do ducho, ou você pode embrassar. Você pode fazer uma cortina de pão? Eu acho que sim. É, eu acho que sim. Ah, é, vai. A cortina de casa do banho. Você pode fazer uma cortina de pão? Ah, você acha que é a coisinha da base do ducho, que é dos shampoos? Ah, a ferro. Mais um tapete emborrachado, que é assim por baixo, que é muito bom. Isto é muito bom para a casa de banho, mas vai aqui para a coisinha, porque não deixa escovar. E isto é para forrar por cima. Deste é o seu. Ah, isto acho que é para forrar por cima disto que está aqui. Isto acho que é o tal de colchão por José. É para forrar por cima disto. Isto é um colchão. Aia, juntas as cur который. Isto é um colchão e aquele é fora disto. Olha o que eu faço ali embaixo Isso é mais duas coisas Eu acho que ele vai ficar no lugar Ah, então, o que eu faço? É daqui 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 Filhos Fiz! Isso é um pezinho de madeira Se é mais um pezinho de madeira Veja aqui a chaffe Aqui é mais um tubo Se é mais um tapete de borracha Ah Se está na casa do banho é mais um pezinho de alguma mesa de madeira acho que é daquele patamar de um dos são todos nós é de madeira não é bom madeira não é bom madeira você acha que é que eu estou só vendo pra mim e sem madeira não pode já presente aqui mais lá O resto é do bengaleiro, são os pezinhos do bengaleiro, e o resto é do bengaleiro. O bengaleiro quer meter lá dentro da porta para pedir uns casacos. Mandar. Afinal de agora, vamos lá no barrigo para ir viajar. Sem noção. Está aqui mais uma coisinha daí. 7 pilhas. Pilhas quadradas. Isto é da coisinha que parti. Aí são os chinelhos. Pronto, minhas amigas, da minha parte já se foi, agora vamos para a terceira etapa. Minhas amigas, aqui eu venho de finalizar o vídeo. Desculpa a terceira aqui fora. Mas eu queria mostrar o tempo para vocês. que já esteve a chover. Tanta chover. Tanta, tanta. Agora está a escampar, não é? Mas não está a seguir. Vocês estão a ver que estão as nuivas aí bem pretas. Elas estão bem carregadas de água. Aqui estão os nossos 2 amigos gatinhos. Daqui a pouco já estão os outros aí. Eles já tiverem em comando. Um patézinho a cada vez. Deliciaram-se. Comerem no instante. Parece que eles gostem daquilo. Até que ainda estão a lembrar. Minhas amigas. Muito obrigada. Já vos agradeci pessoalmente. Que desde o duplo a vocês. Muita saúde. Para os restantes aqui. Para os nossos seguidores. Muito obrigada por vocês fazerem parte aqui também do canal. Que Deus abençoe a nós todos. Que todos tenhamos muita saúde. E que continuem a ter uma boa quarta-feira. Que concretizem tudo o que têm para fazer hoje. Nada de stress. Vamos fazer as coisinhas com calma. E da minha parte. Muitos beijões. E até amanhã se Deus quiser.